O Nerd Rabujento completa um ano e não deixa de lado as notícias do Universo da Cultura Pop para você discutir com seus amigos nerds e não fazer feio. É oficial, o Homem-Aranha vai participar de Capitão América Guerra Civil, e as cenas em que ele aparece já foram filmadas. Vai ter mais Homem-Aranha no filme do que você pode esperar, ele não vai apenas aparecer pendurado e dizer olá amiguinhos e ir embora, ele vai sujar as mãos em Guerra Civil. Ele vai sair na porrada. E quanto ao filme solo do Homem-Aranha, os roteiristas disseram que eles não vão revisitar a origem do Cabeça de Teia. Não vai aparecer ele sendo picado, não vai aparecer a morte do Tio Ben, o filme não vai perder tempo com isso, mas o resto vai ter a pegada do adolescente nerd que vira herói meio sem querer e que tem que enfrentar super vilões enquanto resolve problemas de matemática. O Aranha é de sempre. O ator Ron Perlman disse que ele não queria fazer um Hellboy 3 de jeito nenhum, ele disse que dói bagarai pra vestir aquela roupa do Hellboy e depois tirar toda aquela maquiagem. Mas ele sente meio que obrigado a terminar a história. Ele não tem problemas em conversar sobre fazer um terceiro filme, já que Hollywood é um negócio que move montanhas. Ele não quer saber detalhes e problemas, ele só quer saber como é que eles vão mover as montanhas. E falando em Guilherme Del Toro, o ator Charlie Roman disse que em Pacific Rim 2 vai focar mais nos personagens que no espetáculo de computação gráfica. Eu espero que ele esteja falando merda, pois o foco nos personagens no primeiro Pacific Rim foi exatamente a pior coisa no filme. E o reboot do Corvo foi pro Beleléu, já que a produtora Relativity Media declarou falência. E vem aí uma série animada dos Guardiões da Galáxia. Eu acho até que demorou um pouco pra fazer uma animação com os personagens mais queridos do diverso da Marvel no cinema. Vamos ver como vai ficar essa porra. E Batman vs Superman vai ser mais depressivo ainda do que a gente estava esperando. A assinatura dos filmes da DC é serem dark, densos, tensos no mundo real e vocês reclamaram daquela porra daquele Peter Parker e Emo no terceiro filme do Homem-Aranha dirigido pelo Sam Raimi. Mas a DC não cansa de nos surpreender e a política dos caras de não ter piadas significa que eles não vão ter piadas mesmo. O Jimmy Olsen, aquele ruivinho que é ajudante do super-homem, perde as pernas durante a batalha do super-homem contra o Zod no filme Homem de Aço. O ator que vai fazer o papel do Jimmy Olsen no filme apareceu com as pernas verdes pra computação gráfica. Os caras vão pegar pesado e vão fazer o público se lembrar da canificina que foi aquela batalha. Vai ser um filme depressivo bagarai. Pesado, denso, sangrento, cruel. Quero ver como os caras vão encaixar a censura nesse filme. Se você pensar um pouco, os fãs reclamaram da violência do filme Homem de Aço. Uma das coisas que mais gerou discussão foi a cena em que o super-homem mata o Zod. Sei lá se o público tá preparado pra um filme tão denso de super-heróis com super-poderes em roupas colantes. Pode ser que a coisa saia meio de controle. Fazer filmes tão densos como a DC quer fazer tira um pouco da essência do super-herói dos quadrinhos? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Você também pode ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana. Visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Casterzano no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook, no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. O filme da Mulher Maravilha vai começar a ser filmado antes do final de 2015 e o filme da Liga da Justiça vai ser filmado ano que vem. E o roteiro de Transformers 5 está quase terminado. A série em live action de Star Wars não vai para a rede ABC, a mesma rede que passa Agentes da S.H.I.E.L.D., e vai para as mãos da Netflix. A Disney realmente gostou do resultado de Demolidor. E estas são as maiores bilheterias do final de semana lá nas gringas. Missão Impossível Nação Secreta. Férias Frustradas. Homem-Formiga. E os filmes mais pirateados da semana passada foram Belas e Perseguidas. Velozes e Furiosos 7. Insurgente. Muitos de vocês não tem idéia do que sejam pés, mas um estúdio entrou em acordo com a empresa dona dos direitos dessa porcaria e vai fazer um filme sobre ele. Se não for um documentário vou começar a achar que Hollywood não tem limites pra falta de criatividade. E pelo visto não tem mesmo, Prometeu 2 vai sair e eles vão começar a filmar em janeiro.